É uma das mais antigas feiras de fumeiro portuguesas, organizada no Conselho de Vinhais. Numa edição com muitas novidades, destaca-se a presença do melhor e mais genuíno fumeiro tradicional. Chegas de bois, tasquinhas, jornadas técnicas, concurso do melhor fumeiro, passeios de charrete e muita animação garantida por bandas e DJs. Eu também estou já nesta organização há 22 anos e comecei nesta organização exatamente porque comecei com a Associação Nacional de Criadores do Porco Bízaro, que foi a introdução dessa raça portuguesa, reintrodução porque ela há 22 anos estava praticamente extinta e portanto a ideia foi voltarmos a revitalizar essa raça porque a carne desse porco era de facto a matéria-prima de excelência para fazer fumeiro de vinhais. Não basta termos o saber fazer excelente, ter um clima ótimo, frio e seco, termos uma lanha de carvalho e de castanheiro, também precisamos de uma boa matéria-prima e portanto o porco bízaro é a matéria-prima de excelência. Vinhais tem nos enchidos e carne de porco bízaro certificados, uma fileira geradora de 6 milhões de euros anuais, com um peso econômico só superado pela castanha, sendo vinhais um dos maiores produtores nacionais do fruto seco considerado o petróleo transmontano. Em quatro dias de feira, um deles foi especialmente dedicado à valorização e promoção do porco bízaro, uma raça que já esteve praticamente extinta, mas que conseguiu recuperar graças ao município de Vinhais. Nós somos Saldunha, uma aldeia que pertence à Alfândega da Fé, onde é que começamos com 10 porcas, atualmente estamos com 64, 65, mais os machos, pronto, e fomos aumentando, estamos nisto há 4, 5 anos, e pronto, fomos aumentando conforme as posses e o que achávamos que conseguíamos. A alimentação sou eu que fazemos em casa, temos um moinho próprio, há bases cereais, nós produzimos o trigo e a cebada e o resto a gente tem que comprar a soja e milho. Temos uma fórmula, fazemos uma fórmula com leisleva farelos e vitaminas, somos nós que fabricamos a reção. Uma recuperação que ficou em muito, a dever-se à certificação e valorização do fumeiro de Vinhais, mas também à formação, ao incentivo e ao apoio que foi dado aos produtores. Por essa razão, as Jornadas Técnicas do Porco Bízaro, assim como o Concurso Nacional de Suínos de Raça Bízara, fazem parte do Programa da Feira de Fumeiro e servem de estímulo para todos os criadores da raça e transformadores de fumeiro de Vinhais. Fazemos todos os produtos lá em casa, temos cozinha regional, temos os porcos alimentados à base dos produtos da terra, que os nossos porcos andam ao ar livre e é assim que se cria um bom porco, uma boa carne, um bom fumeiro. É um negócio que dá muito trabalho, mas também é um negócio que, sabendo lidar bem com ele, é rentável, porque a gente faz ali quase para o ano inteiro. Um evento que recebe mais de 70 mil visitantes anualmente e onde são vendidas perto de 5 toneladas de fumeiro certificado.